Bom, quando eu estava escrevendo o projeto Serrapilheira, eu pensei nesse termo, nós temos física nuclear, temos física de partícula, né? Por que não física celular? Depois eu botei no Google, obviamente alguém já tinha criado esse termo física celular, mas não é um termo muito usado. A ideia é entender como ocorre a bioquímica da célula, mas através de uma ótica física. Então, você sabe o que acontece na bioquímica, o que isso vai acarretar na elasticidade da célula, por exemplo. Quando ela desenvolve uma desordem, um câncer, por exemplo, ocorrem reações bioquímicas. Isso vai alterar, então altera o sítio do esqueleto, altera a elasticidade dela. Essa relação não é muito conhecida. Algumas pessoas estudam a elasticidade da célula, ou avisam a elasticidade da célula, mas normalmente essa propriedade celular, macroscópica, não é relacionada a um processo bioquímico local. O laboratório que a gente está montando é um laboratório interdisciplinar com pessoas de várias áreas. Certo? Cada um entende um pouco da sua área, com esse fim de entender essa relação entre física e biologia a nível celular. O foco é desenvolver pesquisa básica, mas eu acredito que nossos resultados podem ser usados para futuras inovações tecnológicas, futuramente, que ajudem no tratamento de diversas doenças que são relacionadas a desordem celular, como câncer, infecções, coisas do tipo. Música 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 Tchau.